O Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, dá um gás, é uma manifestação aqui da PEC 181 E aí pai? Valeu pai Legalizar o aborto, direito ao nosso povo, legalizar o aborto PEC 181 Legalizar o aborto, direito ao nosso povo, legalizar o aborto E pro machismo acabar, temos que revolucionar Temos que revolucionar Se as feministas se unir, se as feministas se unir O Michel Temer vai cair, vai cair, vai cair E o Michel Temer vai cair, vai cair, vai cair E o Michel Temer vai cair, vai cair, vai cair O Michel Temer vai cair, vai cair, vai cair Quando o machismo acabar, temos que revolucionar Temos que revolver!